rapaziada tudo firme com vocês tudo certinho tá aqui ó o décimo nono vídeo de leilão de carro em 2022 online lote número 77 é uma bmw 320i 1414 o veículo é blindado respeitando a portaria número 94 para os veículos blindados olha que filé 55 mil reais eu tenho do luxo de são paulo 55 mil reais é oferta por enquanto 55 mil reais eu tenho por enquanto 55 é o outro número 77 empregão bmw 320i 1414 55 mil reais e quem dá mais 55 mil reais online oferta por enquanto e seis agora bruninho do elba 56 mil reais eu tenho por enquanto 56 eu tô pegando condicional na bm e 7 57 mil reais ainda condicional do lima 57 mil reais eu tenho por enquanto 57 oferta e se não mais que oito 58 mil reais é condicional do lima 58 mil reais eu tenho por enquanto 58 58 eu tenho de oferta na bm e se não mais é condicional dole duas e 58 mil pode vender autorizou vendo do lima 58 mil reais eu vou vender 58 mil reais eu tenho de oferta na bm e 58 mil reais se ninguém mais vendido online 58 mil o lote número 78 está na tela o lando rover é meu senhor 1516 também é blindada respeitando a portaria número 94 para os veículos blindados olha que nave maluco 83 mil reais eu tenho o brinco do 83 e oferta 84 e 5 também 85 mil reais eu tenho 86 e do tom souza 86 mil reais a oferta por enquanto 86 e quem dá mais 87 mil reais eu tenho do magalto 87 eu tenho 88 o rafa pavão mandando o rafa pavão 89 89 mil reais eu tenho por enquanto 89 89 mil reais a oferta por enquanto e quem dá mais 90 mil 90 90 90 90 90 90 mil eu tenho é um tipo de são paulo mandando oferta lando rover discovery sete lugares 15 e 16 92 eu tenho de oferta por enquanto 92 92 a oferta por enquanto e quem dá mais meu olha o vídeo dela como é que tá conseguindo tá bonita lando rover 92 mil reais ó vem com o manual 93 mil reais a oferta por enquanto 93 eu tenho por enquanto melo fernandes e balneário camburinho santa catarina noventa e quatro e cinco agora 95 mil reais eu tenho por enquanto 95 95 mil reais eu tenho por enquanto 95 mil reais é de long beach 95 eu tenho por enquanto é o lote setenta e oito lando rover 15 16 96 mil reais a oferta por enquanto 97 97 do mundo 97 mil recado eu leandro cadê o rafa pavão e o usb 97 mil reais do lima 98 mil reais do lima quem me dá mais que 98 mil 98 mil reais a manufeta 99 99 99 mil reais do lima 100 mil 100 100 mil 100 100 mil 100 100 mil eu tenho por enquanto 100 mil 100 mil reais do lima 100 mil reais a oferta por enquanto na lando rover 100 mil reais eu tenho por enquanto 101 olha o manual 101 mil reais do lima 101 mil reais eu tenho por enquanto 102 102 mil reais também 102 eu tenho 102 a oferta do lima quem me dá mais que 102 102 eu tenho por enquanto é online 102 eu tenho por enquanto 102 e 3 agora 103 e 4 104 mil reais 104 104 da oferta por enquanto 105 105 centos leis eu tenho mas 100 mil reaisayan seis centos e seis mil reaisaro o Ruma, R$ 106.000 é do USP, R$ 106.000 é online, R$ 106.000 eu tenho por enquanto, R$ 106.000, R$ 106.000 a manufleta por enquanto mesmo, R$ 106.000 eu tenho. E autorizou o vendo, eu vou vender. E R$ 7.000 agora, R$ 107.000 eu vou vender. Ruma, R$ 107.000 está indo para a Sumaré, R$ 107.000 eu tenho e vou vender. R$ 107.000, R$ 107.000 a manufleta online, se ninguém mais, vendido online, R$ 107.000. Lote número, R$ 86 em leilão, Honda AI e X35 2.01011 em leilão, R$ 28.500 eu tenho de oferta, R$ 29.000 eu tenho de oferta, R$ 29.500 eu tenho, R$ 29.500 eu tenho de oferta. e X35 2.01011 em leilão, R$ 31.500, R$ 32.500 eu tenho de oferta, R$ 33.000 eu tenho de oferta e R$ 500, R$ 33.500 eu tenho, quem dá mais? R$ 33.500 a oferta por enquanto, não mais e R$ 4.000, R$ 34.000 eu tenho de oferta por enquanto, R$ 34.000 eu tenho, a oferta não mais. R$ 34.000 a maior oferta e R$ 500, R$ 35.000 eu tenho, R$ 35.500 eu tenho, quem dá mais? R$ 35.500 a oferta e R$ 6.000, R$ 36.000 eu tenho de oferta, quem dá mais R$ 36.000, R$ 36.000 a oferta por enquanto, não mais R$ 36.000 eu tenho, a maior oferta por enquanto, R$ 36.000 eu tenho, R$ 36.000 eu tenho, R$ 36.000 eu tenho e vou vender. Dona-lhe uma R$ 36.000 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender. Dona-lhe duas e R$ 36.000 a maior oferta e R$ 500.000. R$ 36.500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender R$ 37.000 eu tenho e vou vender. Dona-lhe uma R$ 37.000 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender. Dole duas e trinta e sete mil reais E quinhentos Dole uma Trinta e sete mil e quinhentos Eu tenho de oito Trinta e oito eu tenho de oferta Dole uma Trinta e oito mil reais Eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e oito mil reais E se não mais É venda Lote número Lote número Santo e trinta Au filé minha Au 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 É uma Mercedes GLA duzentos Quinze e quinze Em leilão Tá aí o filé Noventa mil reais eu tenho de oferta por enquanto Manual e chave reserva Noventa mil reais eu tenho É a maior oferta por enquanto Quem dá mais Noventa mil reais eu tenho de oferta Noventa 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 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Noventa mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e noventa mil reais A maior oferta E se não mais É venda O lote número Cento e quarenta e dois foi retirado Do leilão Lote cento e quarenta e três Au de A4 Onze e doze Em leilão Tá aí a junta do cabeçote Tá danificado Tá danificado Tá misturando água no óleo Trinta e cinco mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quem dá mais Trinta e cinco e quinhentos Eu tenho Quem dá mais Trinta e cinco mil e quinhentos Trinta e seis mil A oferta por enquanto Quem dá mais Trinta e seis mil Trinta e seis e sete Trinta e sete mil reais Eu tenho de oferta Quinte e quinhentos Trinta e sete e quinhentos Eu tenho Quem dá mais Trinta e sete mil e quinhentos Por enquanto É a Maró e oito Trinta e oito mil reais Eu tenho A oferta por enquanto E quinhentos Trinta e oito e quinhentos Eu tenho A oferta por enquanto Não mais Trinta e nove mil reais Eu tenho de oferta Trinta e nove eu tenho A oferta por enquanto E quinhentos Trinta e nove mil e quinhentos Eu tenho A oferta quarenta mil Quarenta mil reais e quinhentos Quarenta mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto Não mais Quarenta mil e quinhentos Quarenta e um mil Quarenta e um eu tenho de oferta por enquanto E quinhentos Quarenta e um e quinhentos a oferta online Quarenta e um mil e quinhentos eu tenho A maior oferta por enquanto A maior oferta online E se não mais eu vou vender toda uma Quarenta e um mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Quarenta e dois eu tenho Line, Doriuma, 42.500 eu tenho e vou vender, Doriuma, 42.000 e 3 eu tenho e vou vender, Doriuma, 43 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender e 500, 43.500, Doriuma, 43.500 eu tenho e 4, 44.000 reais, Doriuma, 44.000 reais e 500, 44.500 eu tenho, Doriuma, 44.500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dê-lhe duas e 44.500 reais, é vendar, lote 156, é uma BMW 320i VG 71 2018, empregão, tá na passarela da nave, eu tenho uma oferta de 28.000 reais, e esse teto aí abre tom, funciona tudo, 28.500 eu tenho 29, 29 eu tenho de Coronel Fabriciano, Minas Gerais e quem dá mais, é uma BMW 320i 2018, 29.500 eu tenho, 29.500 a oferta por enquanto, 29.500 e quem dá mais, 29.500 eu tenho 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 oferta por enquanto, 30.000 reais a oferta por enquanto, e quem dá mais, 30 mil e 500 eu tenho Online, 31 mil reais comigo Online, 31 oferta online 31 online a oferta Por enquanto, 31 e quem ainda mais 31 mil reais a manoveta está esticadinha 31 mil reais eu tenho Mostra só esse para-choque dianteiro Que está um pouquinho solto, né? O restante do carro está bonito 32 eu tenho online 32 mil reais a oferta online Por enquanto, é o lote E 500, 32 e 500 eu tenho 156 é o lote BMW 320 VG 71 2088 33 é online 33 mil reais online por enquanto, 33 IPVA pago 33 mil reais online 33 mil reais online e quem ainda mais É de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Oferta, 33 mil reais eu tenho Online, quem ainda mais 33 e 500 também online 34 mil reais comigo, plateia 34 mil reais eu tenho por enquanto 34, 34, cadê o João Aldo, cadê o João? 34 mil reais comigo, plateia Oferta é o lote 156 BMW 2008 8 320i 34 mil reais a oferta por enquanto, a plateia 34 eu tenho plateia, oferta Invoco a decumulance condicional Do Lima 34 mil reais eu tenho 500 online Entrou mais uma briga, o negócio é bom 34 e 500 é online E 5 voltou 35 mil reais eu tenho plateia 35 mil reais a plateia, oferta E estou pegando o condicional Do Lima 35 mil reais comigo e 500 online 35 e 500 eu tenho online 35 e 500 online condicional Do Lima 36 mil 36 mil reais eu tenho por enquanto, 36 36 eu tenho de oferta na plateia Estou pegando o condicional Do Lima 36 mil reais eu tenho por enquanto, a oferta 36 é condicional Dole duas E ó, porque se me der 36 e 500 eu vendo Dole duas E 36 mil reais comigo, plateia Se ninguém mais, 36 mil É condicional do cavaleiro Lote número 159 Chevrolet Cruze LT 1515 Empregão Está na passarela? Eu tenho uma oferta de 43 mil reais Eu tenho e 500 43 e 500 a oferta 43 e 500 eu tenho por enquanto De Araçatuba Igor Atacite mandando oferta 43 e 500 eu tenho de oferta Por enquanto, 44 mil reais Eu tenho do Edson Lubonchesk 44 e 500 a de Franca 45 mil reais a oferta Por enquanto, 45 45 mil reais E quem não mais? 45 e sai Mostra bem esse amassadinho aí na tampa Traseira, olha lá 45 mil reais eu tenho por enquanto 45 45 mil reais eu tenho E vem com o IPVA pago 45 mil reais a maior oferta Por enquanto, 45 45 mil reais a oferta E autorizou o vendo Do Lima Eu vou vender o Cruze 45 e 500 eu vou vender 46 mil reais e 500 46 e 500 Do Lima 46 e 500 a oferta Por enquanto é online E 7 Do Lima 47 de Santo André 47 e 500 Uma 47 e 500 online a oferta Por enquanto 47 e 500 eu tenho 48 e 500 eu tenho 48 e 500 eu tenho Online a oferta 48 e 500 eu tenho Vou vender Dois e duas Ninguém mais 48 mil e 500 reais A manufeta online Vendido 48 e 500 Lote número 261 Na tela Outlander 12 e 13 Sinistro Pequena monta 32 mil reais A oferta Por enquanto Quem dá mais 32 eu tenho A maior oferta Por enquanto 32 oferta E vou vender Dois e uma 32 mil reais Eu tenho Venda Paideira de hoje É o lote 280 Oi Henrique Peraí 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 Tem nossos Amigos aqui Os heróis que Permaneceram até agora A cerveja é tudo Por minha conta Guerreiro Vamos tomar uma Lá Acabando aqui Vamos tomar Tem 3 cervejas Para cada um Beleza Fechou Fechou Maravilha Valeu Valeu Obrigado Obrigado Pela companhia Venta aí Não vai embora Segura Aquela saideira De hoje É É o lote 280 Tá lá Lá no pato De um tingo Santandré Retirado É lá E o que É 280 É o lote Nissan Kicks Aqui Vídeo 22 Ministro Pequena monta IPVA Pago R$ 81 mil Reais Outra Do Filho Assum Lá R$ 80 mil Reais Eu tenho Por enquanto 83 83 mil Reais Eu tenho Por enquanto 83 E quem Ainda mais 83 mil Reais A oferta E quem Ainda mais 280 É o lote Kicks R$ 21 22 Pequena monta 84 mil Reais A oferta Por enquanto 84 84 5 85 mil Reais Eu tenho Por enquanto 85 85 mil Reais Segura Que estamos chegando 85 mil Reais Pequena monta 85 mil Reais Eu tenho E vou vender Do Luma 85 mil Reais Eu tenho IPVA Pago E seis Agora Do Rafa Pavel Do Luma 86 mil Reais Eu tenho Por enquanto 86 Edição Caetano Oferta E se não mais Eu vou vender Bole duas E 86 mil Reais A manufeta Vendido Eu teco Eu sei Eu 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 E aí